Nessa resenha legal aqui, na Tiro House, aqui com o meu amigo Vini. E aí Vini, o homem que fazia parte do pânico na TV. Eu lá no interior te assistia. Assistia lá, Bruno? E hoje eu tô aqui com você. Já saltava os gases lá já ou não? Já saltava os gases? E a live da alegria, como é que tá a live da alegria? É, Vini, é tipo assim. Eu lá no interior, tipo assim, às vezes eu vi assim que a vida, lá onde eu morava, não tinha aquela perspectiva de chegar um dia onde eu cheguei, né? Mas hoje eu estou aqui com você, aquele cara do pânico, um programa de referência, né? Grande nome. Você continua sendo um nome, um cara, uma figuraça, um grande artista, um grande talento. O que que você fala para as pessoas do interior, amigo Vini, a gente fala do que acha que não vai dar certo, mas aí com o Bruno deu e tô aqui com você. É, o que você fez, Bruno, eu também venho numa cidade muito pequena, no interior de Minas, é acreditar no teu talento, no teu sucesso, nos seus vídeos, na tua criação, né? Nos seus peidos, tudo isso que você criou, que você apostou. E hoje você tá aqui, você já fez a Mansão Maromba, já participou de Danilo Gentili, da SBF, de vários outros programas. E hoje você tá aqui encantando a todos com seus gases, com o teu sucesso. Olha como ele é querido aqui na casa. Esse é o Bruno diferente. Por que que ele é diferente? Porque ele é um cara criativo, diferente e... Peidão. Peidão. Peidorreira. Um gás contagiante, não é isso? O que que é isso, rapaz? Bruno é diferente? O peidão da Tiro House. O peidão da Tiro House. O que que é isso? É isso aí, gente. É o Vinho. O mundo é assim, Bruno, né? É diferente. O mundo é diferente. O que lembra dele do Pânico na TV. E tá aqui conosco, né? Nos direcionando, contribuindo para que possamos produzir... Eu não, vim aqui assistir, comer e beber. O conteúdo, humor. É só acompanhar o Instagram dele, meu amigo Vinho Oliveira. O Instagram da Tiro House Comer. Não sabe, não. Do Tiro Lipa. O canal do Tiro Lipa. É o Vinho o quê? O Vinho o quê? Oliveira. O Vinho o quê? Oliveira. Oliveira, né? Você fica na live das putas e não sabe o Instagram das pessoas da casa. É Vini Vieira, Jeg. Ah. Agora ele finge que não escuta. Tá vendo? É assim, ó. É Vini Vieira. Ô, pessoal, é Vini Vieira. Oliveira é o Pedrinho, né? Pedrinho Oliveira. É, o Pedrinho. É, o Pedrinho é o Pedrinho Oliveira. Mas também você não sabe do Pedrinho. É Moura. Pedrinho Moura. Pedrinho Moura, cara. É o Pedrinho. É o Pedrinho. Oliveira sou eu. Mas ele é o Vini. Oliveira é ele, Matheus. Oliveira, hispânico na TV. Mas agora aqui tá conosco, Matinho House, pra fazer conteúdo pra você. Vou mostrar mais do pessoal. Matheus Oliveira, que você falou o nome dele. É, Matheus Oliveira. Ah, esse é o Matheus Oliveira. É, Oliveira. Que faz parte aqui também. Também não é Oliveira, não. Errou também o dele. É Matheus Cidrão, mano. Errou o dele. Ah, Matheus Cidrão. Ali é que é o Oliveira. Tatu Oliveira. Não, mas ele tá gravando na... É o Tatu Oliveira. Tatu Oliveira. Tiro, tiro, tiro. Do afogamento. Afogamento? Bota esse aqui agora. Bota esse. Tiro. Eu vou postar esse. Galera, eu tô postando agora esse aqui. Olha, pessoal. Você que tá aqui com a gente. Apareça. Deixa eu só falar aqui pro meu público. Conta a história do Quiru. Conta a história do Quiru. Olha o Quiruzão. Conta a história da... O Tatu. Conta a história do Quiru. Conta a história pro Quiru. Conta a história. Quiru, Quiru. Bora, Quiru. Ei, Quiru. Bora. Conta pra ele. Dois caras tadinhas. Vamos lá. Fala como é que foi sair lá no Pará. Que ele gosta. Ele gosta de ouvir essa história. Como é que tu saiu lá do Pará. Conta pro Quiru a história. Conta o Quiru, contada é vindo a todo mundo. Adeus todo mundo. Agora tu não tá te mandando lá na cozinha pra gravar, pô. Aí, ó. Tá na cozinha. Meu amigo. Meu amigo. Cheguei. E tô bloqueado. E o estúmer é ativado. De jeito nenhum. Tem um amigo que vai lhe ajudar. É mesmo? Tá ali em cima. Legal. Lá em cima, lá em cima. Nosso diretor. Nosso diretor, Délio. E aí, boy? Tamo junto. Vamos ter a ideia aqui. Vamos lá. Vamos falar de um toque, hein? Um toque, um toque. Um toque, um toque. É o melhor. Onde é gente. Que dela roda, Fabinho Sorrentes. O nosso energético. E aí, Bruno. Uma coisa que é importante. Coisa importante do seu público. Sigam Délio McNamara. Sigam Délio McNamara. Sigam Délio McNamara. Fabinho Sorrentes. Matheus Cidrão. E sigam também Bruno Diferente. Bruno Diferente. É verdade. Porque ele não é só mais um cara. Ele é diferente. É nós. Estamos juntos. Aqui é diferente em reverência. Fazendo a diferença. Com certeza. Nós passamos aqui, ó. O Will. O Will. Só da máquina. Ai, Will. Ai, Will. Ai, Will. Quer dizer isso aqui, Fabinho? Bloqueio aí. Está escrito na tela. Bloqueio. Por quê? Não, porque você bloqueou o foco. Para ela não desfocar. Quando você estiver andando. Mas você está gravando normalmente. É isso. Para todo o Brasil. E o tirou o cara aí? Foi embora? O cara tirou? O tirou está para onde? Vocês viram ele? Essa aqui é a nossa querida Daniele. Que nos ajuda aqui. Nos assistencializa. As meninas aqui na cozinha. Que faz comida para nós. Létia, obrigado, tá? Ela que faz comida para nós. Aqui faz assistencial. Ela também. Está fazendo comida para nós. Muito obrigado. Eu ia escorregando aqui. Que torna o meu guiso. Obrigado, tá? Deus abençoe todo o pessoal aqui. Que nos ajuda. Com a comida. Com a limpeza. Com a assistência. Os participadores. Na limpeza. Na higienização. Com tudo. Médico. Nós temos todos um aparato aqui. Graças a Deus. E eu vou encerrar esse vídeo aqui, gente. Mas fique ligado. Que eu vou ter uma entrevista exclusiva. Bate-papo com o meu parceiro. Com o meu brother. Esse cara que está tendo uma oportunidade maravilhosa. Que é o Tino Lipa. Beleza? Galera, não se esqueça. De se inscrever no meu canal aí, tá? De se inscrever. Dar seu like. Compartilhar. Ativar o sininho. E ficar importante. Porque vem muitas novidades. E muitas ideias por aí. Vamos juntos. Até nós. Um sigarinho. Um sigarinho. Um sigarinho.